Eu perdi 16 pontos, você tinha que ter perdido 24. Não vou seguir ninguém, foda-se, eu sou independente. Foi, é, não sei. Pra quê? Ficar passando fome? Não, lá, que aí tem que ir da porra. Nunca ir lá, não seguir na parte. Tem um tempo não, parça. Tem não, não, não. Meus inimigos já tão farmando. Bate no bote, caralho! Que isso, Andrei? Nossa, não tem nada. Claro que tem uma quebrada, porra, não é escroto. Aquele cachorro tanque com o Yurikundan, é brincadeira aqui lá, hein? O baú, aleluia! Outro pedrificar, mano. Conseguiu, eu nem quero não, na moral, vou ir por cima aqui. Eu rouquei o que, cara? Eu sou tanque, respeito. Agora tá ferrada. Trouxe item pra mim, hein? Assim que eu gosto. Dá meu item, dá meu item, dá meu item. Pô, lá que tem mais itens. Uhul! Ele tem dois itens, hein? Uhul! Ele tem mais itens? Ele tem dois itens. Cadê o Targo? Que isso? Esse Targo aqui não é bote, não, viu? Ele tem lá embaixo. Tem o Eldor e o Targo lá embaixo. Vou recuperar minha vida aqui. Tem vidinho aqui, ó. Então, Targo a maior do hora subindo, hein? Vamos ver. Caramba. Não tem o Eldor ali. Quem pegou essa porra aí, o Targo? É que tá perto do deserto, tem que sair daqui, tá? É que tá perto do deserto, tem que sair daqui. Uhul! Chora, meu filho. Tem que chorar. Se não chorar, você não mama. Ah, com certeza, cara. O tempo que a gente tá aqui não tá bom nada. Você resetou o bicho, Andrei. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Oh, shit. Oh, my God. Que isso? Veio tudo o Ponycane. Olha o gás. É o meu, não tá pegando toda hora. Opa. Ah, tipo, dei leque. Ah, mano, eu vou atravessar a ponte. Não vou. Tá pegando aqui, dá. Aí, Andrei, tô falando pra nós farmar. Bora. Eu tenho três itens aqui. Isso aí, Andrei. Aham. Que bicho, filho da puta, mano. A Eudora lá vai comer. Eu não tenho uma defesa mágica, não sei lá, hein. Ah, dessa Eudora eu pego aquela hora lá, que foi a traguinha. O que? Tá ressuscitando um amiguinho. Ah! Nossa senhora, eu tô level 6. Eu vou cair fora, na moral. Tem um cara level 6, socorre, socorre. Vem pra mim. Tem um Tygro aqui tentando resgatar alguém, Andrei. Cuidado. Meu Deus do céu, uma fucking Freya. Caralho, Andrei. Eu pedrifiquei ela pra você. Coisa, ela nem quer. Agora eu vou morrer. Corre atrás de mim, filho da puta. Corre atrás de mim. Nossa, como sempre, né? Eu, né? Eu tenho que ficar. Então, eu pulei e pedrifiquei ela pra Andrei salvar você. Eu ia ganhar tempo. Ah, não, Andrei, eu te ressuscitei à toa. Que isso? Não sei se eu vou ficar aqui não, perto do Lorde, tá ligado? É que tem um monte de gente aqui, aqui em cima, né, mano? Aquela Freya. Meu Deus do tamanho desse Bruninho, meu pai! Tem alguém fazendo Lorde. E é o Bruno. É o Bruninho, tá fazendo Lorde. Vou cair fora daqui rapidão. Nossa, ele precisa duas vezes, maluco. De Double Flash aqui, cair fora. Mas aí o meu Flash... O Flash secundário. Não, não, eu tenho 3DF, né? Ai, mano. Não! Não vai dar certo. Ai, tem repetida. Da porra, Alec! Ai, cara! Ai, cara! Meu Deus! Não, eu não quero nem saber, maluco. Eu quero cair fora daqui. Não! Tô na vida da porra! Que coisa! Não! Recuperamos um ponto, né? É que tem dois, dois, três, dois, três. P-i-G